Calma, calma, rapaziada, antes de vocês pular o vídeo, eu espero muito que vocês escutem isso, tropa Tão ligado nesse bagulho que tá aparecendo aqui do KineMaster? Então, rapaziada, eu baixei o KineMaster no meu celular O meu celular, pra quem não conhece, é um iPhone, rapaziada Infelizmente, iPhone não dá pra... Não consigo baixar nenhum editor que não mostre marca d'água, tropa Então, se vocês conhecerem algum editor que não mostre nenhuma marca d'água Me fala aí, me indica aí nos comentários Fala assim, Pedro, baixa aí esse tal que esse não mostra Porque, mano, eu tava postando no YouTube, como não listado, eu tava baixando no outro celular o vídeo, tá ligado? Aí, perdia muita qualidade do Free Fire, mas o Free Fire ficava com uma qualidade horrível Então, eu decidi que eu vou gravar assim mesmo, só pra um teste mesmo Pra ver se a qualidade melhora, pra ver se as coisas melhoram, entendeu? Eu sei que ninguém vai querer pular e... Tem que tomar um pouquinho de café Isso é café, Pedro? Claro que é café, pô, só que eu bebo em qualquer copo, não tem essa não Deixa eu matar aqui Rapaziada, então Me segue lá no meu Instagram, que é ArrobaPegaVlogs, que é 2S no final Rapaziada, eu preciso muito que vocês Antes de você falar Ah, Pedro, tira essa marca d'água Escutem o que eu falei no início Eu sei que ninguém vai pular igual maluco pra ver logo parte do Free Fire Então, escuta, por favor, rapaziada Antes de vocês, saia apertando igual maluco pra passar Porque, rapaziada, eu adiantava nada, mano A qualidade ficava horrível, eu sei, eu entendo Algumas pessoas reclamavam E me deixa lá no Instagram, se vocês Souber de algum aplicativo Pra eu poder baixar aqui, pra eu editar meus vídeos Sem marcar d'água nenhuma, entendeu? E é isso, rapaziada Tamo junto é nóis Fé Rapaziada, essa partida eu joguei igual o Hack Mano, que o Jack joga a maioria do Jack Joga com essa roupa, assim, igual que eu tô Rapaziada Esse cara não entendeu nada Rapaziada, essa partida foi tipo um teste, mano Por quê? Tá vendo a marca d'água em cima do que nem mais? Então, se você tiver algum aplicativo Que o editor de vídeo que não tenha marca d'água Indica aí nos comentários Porque eu não sei nenhum Só pro meu celular É, a maioria dos vídeos do aplicativo é fogo de baixar, mano Então, você tem a conta de saber como é Rapaziada Essa partida foi insana Eu falo Eu caí em cloaking, como sempre Eu caí muito adiantado, eu acho Eu caí muito adiantado Rapaziada, o segredo de vocês não tem medo pra ranqueado É não olhar no mapa Por quê? O mapa engana Mano, o mapa diz Nossa, tem cara ver Cara pra caramba onde você tá Mas, na verdade, não tem quase ninguém Porque a maioria dos caras quando vêem o mapa Cheio em volta Que peido Rapida mesmo Os caras pipocam Não queria falar não Rapaziada, eu olhei em volta Vamos ver se tem o cara Eu tento cair sempre em cima de uma arma logo Pra Procção de segurança Rapaziada Pelo menos Porque eu sou muito azarenta Ainda bem que eu não morri Aí Eu caí em cima das armas Eu já comei lá Corri Sorte do Alok Só Eu corri e eu falei Bom Eu falei Eu falei Eu pensei que tinha um cara aí Mano Eu falei Não, tem ninguém aqui não Porque eu tava escutando barulho de passo Eu corri Aí tropa Tinha um cara lá em cima Lá E eu tava sem arma de rush Aí Graças a Deus Deus me abençoando Nesse momento Eu acho uma 12 Rapaziada Você não sabe como eu fico Quando eu acho uma 12 E quando eu quero rushar Porque Tem muito tempo que eu não campero Porque eu era aqueles camperador Mesmo que camperava Igual um louco Eu queria nem saber Eu tava atrapalhando Atirar Mano Não tava enxergando nada Mas atirava Eu tirava ela da frente Ele morreu Com carinha lá Que nem sei onde esse carinha saiu Ó Eu avistei as costas Ó O carinha já tava lá já Tentei dar um tiro em ele Vai friar mano Porque eu sou muito paciente Eu falo logo Vou rushar Não quero nem saber Dei a volta Falei Vou por aqui Aí eu fui correndo Em direção ao O negocinho Que eu esqueci O negócio Aí eu falei Bom O cara como é burro Ele vai sair Eu dei E dois tiros Neles Esse cara é muito burro O cara pode ter feito Ela pode ter dado a volta Nesse negocinho ali E me matado Ó O cara tava com a grosa lá E eu nem vi Porque eu sou muito burro Mas eu acho que eu vou ter Vou pegar a grosa Que grosa é grosa Rapaziada Essa skin mano Quando eu vi um cara Com a gente que desce Na ranqueada Eu falo Isso que eu erra aqui Desanimo mano E troca Essa partida Graças a Deus Eu não encontrei nenhum Acho que os caras pensaram Do que eu tô rato Aí nessa partida Eu corri Corri Eu lutei Corro todo Não tinha ninguém Corro Por incrível Que pareça E rapaziada Eu quase peguei Em quatro Mas não sei porque Eu peguei Porque eu não peguei Quer dizer Então eu voltei Eu voltei lá pra ir Mandar mais uma luta Eu tô pensando já Por que que matar mais caras 25 vivos Já mano Pichou 25 vivos Muito rápido Esse aqui é lutadinho Cara Esse de lá Tá muito Pgp40 E mano Essa partida Foi insane Foi insane Eu fui Internet lagou Internet tava lagando E o ping tava bom Mas ele tava lagando O mundo Vocês vão ver Aí eu fui ver Esse aqui é um culpador Ali Porque geralmente É um culpador Ali embaixo Sempre Toda vez Quando eu quero Culpar meu colete Não tem E quando eu não tenho Colete Eu acho Culpar do Eu sempre vou Peguei Uma filinha 3 Eu falei Bom Agora eu vou Aí rapaziada Eu fiquei meio cabreiro Com aquela guarita ali Mano Porque sempre Tem cara Naquela guarita Eu sempre Tem cara Naquela guarita Eu já fiquei Olhando Juntar lá Tem cara Lá em fase Os caras Foram Espeitos Demais Então agora O que eles fizeram Eu já avistei Um A lá De uma Cerca lá Ó Isso aqui Não deu Errei tudo Só Tentei mirar No globinho Dele Rapaziada Eu fui burro Tivesse um cara Em clock Ou na guarita Eu tinha me arregaçado Que eu tava parado Igual maluco E nessa hora Eu falei Eu falei Vou ruxar Eu esperei Os dois treçar Porque tinha Eu falei Agora vou Agora é minha vez Eu corri Corri Ativei a lock Voltei De novo Quero enganar Ele foi burro Rapaziada Eu só não subi Aí Por que Aí Muita Ia ser Muita vantagem Que o cara Me dá um cabo Se eu subo Ali igual Maluco Entendeu Aí Eu falei Mano Eu vou dar a volta E vou matar esse cara Só que eu também Fui burro Se o cara fosse um pouco Mais esperto Ele me matava Rapaziada Por que Cara Se o cara tá lá em cima O cara tá na mais vantagem Do que eu Porque eu tô subindo Igual louco Entendeu Era só ele me esperar Na pontinha do muro Olha o que ele fez Aí eu fui Falei Bom O cara vai tá ali Quero nem saber Rapaziada Eu tava com a mão Grudada Quase me chegou Ó Fudei Bom Na capa Ai Toma esse capa aí Ó 17 me pegando Fiquei olhando aí rapaziada Nesse momento Mano Esse 16 Ficou 16 me telando O tempo todo Só parou Depois Eu fiquei de sacanagem Uma hora Fiquei tirando no chão Igual maluco Os caras apesar que eu sou raco Vocês vão ver rapaziada Eu trorei eles Ó Aí eu falei Bom Tem 16 me telando Tá caralho Tá dando certo Olha Olha como Acho Como é que a grosinha Tá doida Só falta o boca 3 Rapaziada O boca 3 É Descensão Ó 16 me telando Era pra eu ter tirado a mochila Botar a mochila de boot Nelmo E sem o pet também Porque geralmente Os rato não usa pet Eu uso mais aqueles pets Do ursinho Do cachorro Tá ligado Não usa esses pets Que eu tô não E rapaziada Eu me conto também Não é muito gemada Não porque Ser gemado Não define nada Não Aí eu falei Tomara que tenha cara Que foi eu tretar E rapaziada Presta atenção mano Tinha 18 vivos Morreu Gente muito rápido Rapaziada Eu não entendi nada Aí peguei meu colher Eu não sou bobo Nem nada Aí eu fiquei meio cabreiro Com essa casa também Porque geralmente Quando A gente tá querendo pegar mestre Os caras Camperam até em lugar Que você nunca vai Entender Ó Eu tô tirando Puxando pra sacanhar eles Os caras não entenderam nada Ó Ficou a arma na mão De sacanagem Soltei Corri Eu tava fingindo Eu tava fingindo que eu era rato Rapaziada Entendeu Que eu já tenho essa mania Mas Esses skins mesmo que eu tô Cabeça de lata E roupa da prisão Aí eu procurei Rapaziada Eu rondei o mapa Tudo Procurando os caras Geralmente Quando eu quero ruxar O cara não aparece Ó Fiquei testando A sensibilidade E se tava boa Rapaziada Eu tô me acostumando Com esse ruxo ainda Mas É isso Porque Mano Pior coisa que tem Você troca de ruxo Tu não entende nada E rapaziada Lembrando Esse negócio De ser marcado água Do que nem mais Tá horrível Mas fazer o que Eu não sei nenhum editor Que não tenha isso Essa casa também Na minha direita ali A casa de dois andalês Eu sou meio cabreiro com ela E eu tô mirando Pra lá Porque eu escutei Passos de cara Lá Mas eu falei Bom, esse cara Deve ter algum lugar Quer dizer Passos não Escutivo de alguém Atirando Queria o cara Deve ter algum lugar Aí eu corri E eu doido Que alguém subisse Ali de bocão Pelo O famoso Ó Cabeça de lado Os caras Têm deiro raro Os caras Caralho Essa cabeça De lado É muito ridícula Mano Quem teve Deve botar Uma bosta Meu Deus DGC DGC MT Lando ainda Os caras Entenderam nada Ó Tô procurando os caras Porque A dende A dende Só mata Corno Mas vai que ela se engana Já sai com ele na mão É isso Eu quis nem saber Tô Fui lá Não droga Eu fiz a lutinha Tão Depois Depois Eu vi Tinha um cara Ali O cara Tava camperando Ali pra caralho Ó Lá vou correndo Baixei Abaixei Corri Baixei Baixei Ó Tô olhando pra casa Lá Porque essas casa L Tropa Não confio Muito Não sei porquê Ó Rapaz Ficou 16 Me telando As meia hora Os caras Tudo pensado E esse cabeça De lata Aí De cerrado Que merda Alguns Já tem me denunciado Os caras Que isso Tomara que a Garena Não me banhe Os caras 16 Deve ter tudo Me dando certo Olha Esse cara Gelo ali Mano É granada Eu corri Mano Eu odeio achar granada Eu gosto mais De achar gelo Granada Eu não tô Eu falei Porra Tô no meio de pack Ninguém vai me atirar Não Ninguém me atirou Tudo pipogueiro Ó Eu tô procurando o cara Porque geralmente A Ciberana Sempre vem o cara subindo Ó Achando o loot ali Eu falei Bom Deve ter cara próximo Aí eu corri Né Que eu não fui bobo Nem nada Fiquei olhando pro lado Pro outro Rapaz Se eu tomasse o primeiro tiro Eu já solta jogo rápido Mano Pro cara Não tentar me acertar o outro Entendeu? E troca Essa partida Foi só um teste mesmo Como eu falei Eu sou muito cabelo com tudo Rapaziada Principalmente com Guarita Com Celeiro E casa aérea Mano E aquela escola ali Aquela casa lá Mano Aquela casa ali Vou lutear Danji Danji De novo A Danji Me persegue Arranqueado Até a Danji Quer me matar Insistindo Pelo Securna Mas não sou É coisa do destino Não Securna É coisa do destino Cadê? Voltei Voltei Ah Lagadinha Lagadinha Corri Ó Esperei a Danji Né Porque a Danji É ossada A Danji Persegue A Danji Só persegue O tempo todo O que eu falando Nossa Tem cara Tem dan A Danji Só tem cara Não tem nenhuma Rapaziada Ela sou eu que tava aí Ó O idiota foi eliminado Ó Socorri né Tô procurando os caras Mano Que já Eu passei Nem de pé Passei Dei a volta No morro todo Não achei Ninguém Eu falei Eu tenho que matar Esses 10 aí Troca Infelizmente Eu só consegui matar Vocês vão ver Eu vou ficar dando esporte Entrei no scanner Pra ver se os caras Tavam próximo Não tinha ninguém Troca E olha a coincidência Que teve Troca Ó Certo Não tinha ninguém Ali né Ó Eu falei Eu vou aqui nesse drop Pra dar uma luteada Pra ver se eu fico Melhor de loot Talvez pode ser um lança Troca Eu tinha luteado As pessoas E olha onde o idiota Tá Ali em cima Ele me deu um porrada Onde a W Pá 150 Filho da pô Ele é burro Troca Era pra ele ter Ruxado Mano Ó Ele jogou uma granada Eu fui Fiquei cego Mano Eu já tava lá no gelo Corri E eu no meio Passei uma granada Onde vira Fica Só Perfura Bom mano Antes de lutear Dei aquela rilada Né Que eu não sou bobo Nem nada Falei Vai que ver Alguns caras De croco Da croco E me mata Mano O cara Usou gelo Tá caraca Ali Totou tudo Lanta Que era pra ele ter me ruxado Não era pra ele ter ficado Com uma idiota Aí E não me ruxou Aí eu fui na lute Do cara Que ele matou O droga Que eu lutei Isso aí Aí eu corri Né Como eu falei Rapaziada Ó Já tinha 3 metelando Nessa hora Aí Eu falei Mano Eu tenho que achar Esses caras E olha só Eu vi um vulto ali Na casa Agora Acabei de lutear Eu vi um vulto Cadê Então ó Abaixei Pra ele não me atratar Né o capo Porque ele tá desidenta É muito fácil De me atratar Um capo Muito fácil Né Então eu tenho que ser esperto Nesse momento Tem que abaixar Pegar a couve E atiro Não vai atirar Algum maluco Me confiando No seu capo Que também Né assim não Aí Eu falei Mano Tem que matar Esses caras Eu falei Eu vou matar Mano Oito Deu uma parada Parei no aberto Se alguém me atirava Pra ver se Marcava a posição E eu vi uma treta ali Eu falei Ô mano Tropinha Tem mais que o aí Olha Esse aí Tomado Mano A grossa É muito pesada Pra subir capa Tropa muito Mas A maioria das armas Que os outros falam Que apesar de subir capa Eu consigo subir No ano 60 Eu consigo Quero nem saber Que arma que eu pego Eu uso Eu falei Mano Vê que eu consigo Fazer aí Vamos lá Aí eu Fui dentro da escola Ver se tinha cara Porque geralmente Fica cara pra caraca Aqui dentro da escola Muito cara Eu falei Quero nem saber Poucas ideias Rapaziada Acho que tinha cara Ali naquela casa Ali mano Não O cara tava lá Pé da tirolesa Ele deu a volta Ele tava Tretando com o cara Fui e matei o cara Ó Avistei o cara Lá com a mulher Na casa L Já tinha visto ela Só que eu tava Eu não gosto Por que Porra Sete vivo Não Seis vivo Os caras Vai tá tudo ali Devia ter alguém escondido Avistei a mulherzinha Eu não desci Igual um maluco Não Eu vi que ela Botei o gelo Desci Porque até ela Ir pra fora Pra me dar o capa Eu já tô Lá embaixo Ó Tinha um cara Ali na minha direita Na tirolesa Não sei se vocês viram Aí eu corri Falei Ah Vou subir Mano Eu não quero nem saber Ó O cara não meti O andar de beleza Fui e voltei Eu ia matar ela Subi Ela tá Olha que ela Olha que burra Não Olha o cara lá Ah O cara lá Me deu capa Ao invés de ele vir me rushar O cara ficou lá Mano Eu não sei o que aconteceu Nesse momento O cara O cara O cara parou a dona aberta Eu agoniado Pra subir o capa nele Só que ele tava me mirando O cara sumiu Falei Não ferrou Ele vai vir me rushar Pra mais de mim Logo pior Aí eu tava escutando O passo de outro cara E não era o mesmo Eu pensei que era o mesmo cara Aí eu falei Caraca O mesmo É o mesmo Caraca Eu tô esperando ele vir Vem Só vem Só vem Aí já tinha outro O cara aí O cara aí embaixo Eu falei O cara aí embaixo Falei Mano Se eu descer pra rushar Eu já rushei Eu fiz ideia Cadê o cara? Passei muito rápido Passei Olha agora Olha o gelo Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Esse vídeo Não foi um vídeo tal Que eu quis dabuiar Infelizmente Minha internet lagou Eu não consegui soltar o gelo E eu fico puto Rapaziada E não tem essa Eu só queria Eu só gravei esse vídeo mesmo Pra testar a qualidade Por que rapaziada? Eu sei que muitas pessoas Pularam o início Então se alguém tá vindo até o final Pelo amor de Deus Ouve Tá aparecendo aqui O bagulho do kinemasta Marca d'água Então Essa marca d'água É porque eu baixei no meu telefone Meu telefone é um iPhone E eu não sei Nenhum editor Que não tenha marca d'água Então se vocês souberem Me indica lá no meu Instagram Que é Arroba PHVlogs Que o 2S no final Ou me indica aqui mesmo Nos comentários Que eu vou estar lá pesquisando E vou ver se eu consigo editar Entendeu? E rapaziada Eu só queria Eu só baixei aqui no meu celular Por que? Eu Eu gravava o Free Fire E postava no YouTube Como não listado E baixava no outro telefone Então Perde muita qualidade A qualidade ficava embaçada Ficava horrível E eu quero só testar Pra ver se a qualidade Vai ficar a mesma Qualquer coisa Eu continuo assim mesmo Porque ninguém vai ficar olhando Pra marcar d'água Mano Eu tô ficando Pra marcar d'água Por aqui Olha pro jogo Vai ficar olhando Nossa Que marcar d'água linda Pedro Pô Ninguém vai ficar assim Não sei Mas tem ninguém que é maluco Mas é isso Tropa Fé em Deus Tamo junto Esse vídeo foi só um teste mesmo É isso Pra ver se a qualidade tá boa Deixa aí nos comentários Fala assim Pedro A qualidade melhorou Que eu vou estar feliz Que eles vão fazer Tchau Tchau Tchau